A Orquestra Sinfônica da Universidade Federal está de volta aos palcos. A estreia acontece amanhã às 8 da noite na Escola de Música. O clima da Orquestra Sinfônica da UFRN é de muito ensaio para que tudo saia com bastante perfeição. Cada detalhe é preparado com dedicação pelos alunos e maestros para o concerto de abertura na Escola de Música da Universidade. A consagrada Orquestra Sinfônica da UFRN abre a temporada 2016 com grandes novidades, entre elas a apresentação de três peças inéditas. A gente começa fazendo uma música chamada El Salón México, de um compositor americano chamado Copla, mas é uma peça super rítmica, super dançante, tem um pouco das melodias mexicanas. Depois a gente faz a estreia de um concerto para fagote e orquestra de um professor nosso, o professor Danilo Guanais. E para finalizar, uma obra colossal que é Os Preludios do Liszt, uma peça que realmente exige muito tecnicamente da orquestra. Além de André Muniz, Erickson Bezerra também divide a regência. A noite ainda conta com a participação especial do solista e professor da UFRN, Alexandre Santos. Essa é uma primeira audição dessa obra, então é uma responsabilidade ainda maior, porque é uma obra, é um concerto para fagote, uma obra para instrumento de solo, então eu tenho estudado já, tem um ano que eu venho me preparando para esse concerto. Outro ponto forte do concerto é a palestra intitulada Preconceito. Nós desenvolvemos esse projeto que começa uma hora antes do concerto e onde a gente trabalha com o repertório que vai ser apresentado. Então, de vez para ficar falando de conceitos abstratos, a gente já mostra as melodias, como elas se constituem, de forma que a pessoa, quando entra na sala de concerto, de vez para ficar tateando ali, está um violino, ali está uma flauta, ela entenda por onde está passando, de que se constitui o repertório e o discurso orquestral. Os ingressos podem ser retirados no local uma hora antes do evento. Imperdível! Imperdível! . Amém.